Mãe, aquela mulher toda elegante tá lá na casa sozinha. Ah, aquela que alugou a casa da dona Aurora? É, eu vi quando eu passei. Então eles tão mudando? Não, acho que eu estava olhando a casa. Filhinha, faz um favor, termina essa roupinha pra mim. Olha, só falta umas três camisas do Amaury e umas cuequinhas do teu avô, tá? Quando você vai, mãe? Eu vou bater um papo com essa moça. Eu acho que pela primeira vez eu vou ter uma vizinha com quem eu vou poder conversar. Tá bom, tá bom, eu acabo. Eu não demoro não, filhada. Montenegro não sabe nada sobre aquela conta na Suíça. Eu não acredito que ele tenha tirado aquela fortuna de lá pra cobrir as empresas que já estavam falidas. Ai, tomara que ele consiga recuperar algum dinheiro. Deve haver dólar lá fora. Herbert era muito esperto. Nunca iria ficar na miséria pra começar tudo de novo. Se matou de vergonha. Mas não deve ter mexido naquele dinheiro, nunca. Dá licença. Olá, como vai? Oi. Lembra de mim? Claro. Você é a sua vizinha, não é? Quando é que a senhora muda? Eu ainda não tenho um dia certo, mas o mais breve possível. Eu preciso me desfazer de algumas coisas da outra casa. Porque, sabe, nós fomos apanhados de surpresa. Meu marido morreu e nos deixou praticamente sem nada. Ah, não diga, mas que pecado. É, Deus assim o quis. Agora vamos ter que nos ajustar a uma situação inteiramente nova. Mas essa casa aqui é muito boa. É, é boa, sim. Mas a minha família é muito grande. Não vai dar pra acomodar todo mundo aqui? Quer dizer, vai. Vai dar, eu acho. Mas vai ficar um pouco apertado. Você tem muitos filhos? Tenho três. Tenho uma casada, dois solteiros e a minha mãe. E moram todos com a senhora? É, por isso é que eu acho que vai ficar um pouco apertado. O meu filho mais novo, por exemplo, vai ter que dormir nesse quartinho aqui. Sei. Como é o seu nome? Rosemary. E o seu? É, Rafaela Alvaray. Rafaela, nossa, mas que nome bonito. Muito obrigada. A senhora morava num apartamento ou casa? Morava numa casa, num murumbi. Nossa! Num murumbi, meu Deus! Ah, mas então devia ser uma casa chiquitíssima, não é? Era uma casa muito grande, mas agora não aguentamos as despesas. Enfim, temos que ter uma vida completamente nova agora. Que pena. Sabe, eu tô sentindo, viu? Tô mesmo, que... Que vocês perderam dinheiro, tão numa pior. Vai ter que começar tudo de novo. Tô mesmo. Ah... Exatamente. Bom, mas... Se precisar de alguma coisa, é só pedir aqui pra Rosemary, tá? Muito obrigada, Rosemary. Você é muito amável. Eu até gostaria de pedir, se você me permite, eu... Eu precisaria trabalhar. Você acha que seria possível arranjar um trabalho? Não é fácil, não, senhora. Não me chame de senhora, por favor. Nós vamos ser vizinhas e não podemos ter cerimônia uma com a outra, não é? Tudo bem. Me chame de Rafaela. Tá. Bem, Rafaela, não é fácil arrumar um emprego por aqui, mas... Eu vou te ajudar a procurar. Eu conheço muita gente aí no bairro, viu? Sim. O que que você sabe fazer? Nada. Ah, mas assim vai ficar muito fácil. Não, mas tudo bem. Eu vou dar um jeito. Eu vou te ajudar a procurar, tá? Isso é bom. Isso é bom. Você viu que quintal maravilhoso que tem essa casa? Já viu? É, um quintal ótimo, grande. Vai dar um trabalhão pra limpar.